Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para poder passar mais um passo a passo, mais um treino aí para você fazer aí no seu trabalho, na sua meditação, só que hoje vai ser bem diferente, porque eu não vou fazer nem no papel e nem no MDF, apenas para poder trazer esse treino para você. Eu vou fazer justamente numa encomenda que eu estou fazendo nesse exato momento, hoje é dia 5 de novembro de 2020, estou fazendo uma mandala hoje de 30 centímetros e o próximo movimento que eu vou fazer nela é um movimento que a gente chama de infinito, mas não é o infinito desenhado em si, ele é um movimento com pontilhismo que ele mostra esse movimento, esse símbolo do infinito. Vou mostrar aqui para vocês a peça, olha só, essa aqui tá vendo ó, tem 30 centímetros essa mandala, estou quase finalizando ela, o próximo movimento é esse movimento do infinito, esse símbolo do infinito e talvez eu termine junto com vocês essa encomenda, eu vou ver se o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Se der tempo, eu finalizo com vocês, se não, eu posso até deixar o vídeo um pouco mais acelerado, só para vocês acompanhar como é que eu finalizei essa mandala, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo. Então, vamos lá pessoal, já estou aqui com a minha peça, tá bom? Fiz aqui o movimento molécula, um pouquinho modificado, mas é o movimento molécula, porque é livre também para você poder fazer outros tipos de pontinhos dentro desse movimento. E em volta tem um movimento circular, esses dois movimentos eu já trouxe aqui para vocês no canal, tá aí na playlist de passo a passo, tá bom? E agora eu vou trazer o movimento do infinito, tá? Aqui eu já estou com o meu centro com o furinho do compasso feito novamente, esse furinho eu vou tampar ele quando eu finalizar a mandala, tá bom? E eu vou vir aqui com o compasso, eu vou fazer uma linha de guia aqui, um pouco acima desse movimento circular que eu fiz aqui, tá bom? Para poder dar uma distância. Esse movimento do... que eu vou mostrar para vocês, o infinito, não precisa ter exatamente esse movimento embaixo, tá bom? Ele pode ser feito a qualquer momento na sua mandala, o importante é ele estar dividido bem certinho. E aí, para isso, eu contei aqui as casinhas desse movimento circular, para ficar quatro casinhas entre cada pontinho, tá bom? Então, eu já contei aqui, aí eu só vou passar esses pontinhos aqui para essa linha de cima, para eu poder fazer com a tinta, tá bom? Eu sempre faço com o lápis primeiro, para ter a certeza de que está certo, antes de eu vir com a tinta e não ter o trabalho de remover a tinta, caso esteja errado, tá? Aqui eu estou com uma peça de cinquenta centímetros no fundo, só para poder ficar melhor aí no vídeo para vocês, tá? Minha mesa de vidro, ela reflete muito a luz aqui da luminária e fica ruim, por isso que eu coloco essa placa aí embaixo. Certo, dividi aqui, tá vendo? Está bem certinho. Eu vou vir aqui com a tinta. Vou vir aqui com a tinta. Eu vou usar aqui, nessa mandala, eu estou usando o azul da Acrílica Fosca da Acrylex, o azul bale e o azul hortência. Eu sempre uso eles em combinações, tá bom? É um degradê. Está vendo só? Nem está aqui, ó. O azul hortência, começou com o azul hortência, depois o azul bale e depois o azul, tá? E aqui eu utilizei o cinza. Esse cinza aqui, ó. Que, na verdade, o nome dele é grafite, tá vendo? O que acontece? Esse grafite, ele vem muito escuro pra mim, né? Ele vem muito escuro, ó. E eu prefiro ele um pouquinho mais claro. O que que eu faço? Eu coloco um pouquinho de branco dentro, olha só. Aí até chegar num tom que pra mim seja melhor, porque esse aqui eu acho que fica muito escuro com o fundo preto. Ele praticamente desaparece quando seca. E aí eu comecei a fazer isso, a misturar a tinta branca junto pra poder chegar num tom de cinza adequado pra mim, tá bom? Deixa eu até mostrar pra vocês que realmente é a mesma tinta, ó. É grafite, tá vendo? Então, agora eu vou usar aqui pra começar o movimento. Vou vir com o azul, que é o 559. Vou pegar o meu godê. Vou fazer uma bolinha grandinha aqui, tá? Você pode utilizar o tamanho que você quiser aí. Deixa eu ver qual que eu vou usar. Então, essa daqui que... Tá num tamanho bom pra mim aqui. E você faz essas bolinhas maiores, exatamente em cima do pontinho que você fez aí com o seu lápis. Deixando a linha em cima da linha e a linha no meio do pontinho. Toda vez que você for fazer um ponto, carrega o seu pinta-bolinha, o seu boleador com a tinta, tá? Pra ela permanecer do mesmo tamanho. Deixando a linha no meio do pontinho. Vou colocar mais tinta. Vou colocar mais tinta. E aí 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 E chegamos aí ao último ponto. Feito esses primeiros pontos, você vai pegar o seu lápis e vai marcar exatamente no centro desses pontinhos, ó. E aí 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 Feito isso Feito isso, tá vendo? Todos marcados. Feito isso, eu vou vir aqui, no caso, vou permanecer aqui na linha de raciocínio das cores aqui, né? Da combinação de cor que a gente tá trabalhando hoje nessa mandala. Vou vir com o amarelo. Esse amarelo aqui que eu vou usar é o amarelo ouro. Deixa eu focar aqui. Amarelo ouro, 505. Vou colocar aqui no meu botê. Porque aí, não sei se tá dando pra vocês perceberem no vídeo, mas aqui tem um pontinho bem pequenininho, um pontinho amarelo, tá bom? E aí agora eu vou utilizar o amarelo aqui novamente. Esse pontinho que você vai fazer aí, entre essas duas bolas maiores, ele tem que ser pequeno, tá bom? Não precisa ser grande. Ele vai ser pequeno. Vou utilizar aqui o número um daquele boleador da Condor. Trinta bolinha da Condor, ó. Bem em cima da marcação que foi feita. Você vai ficar regando aí a ponta do seu pinta bolinha, tá? Pra bolinha permanecer do mesmo tamanho. a monta do seu pinta bolinha, tá? A segunda, tá? Tchau, 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 tchau. Agora, eu vou aproximar um pouquinho a câmera, porque esse próximo movimento, eu preciso que vocês vejam ele mais de pertinho. Olha só, pessoal, aproximei um pouquinho, não vai dar pra mostrar inteirinho aí na câmera, mas é importante vocês verem o movimento que eu vou fazer aqui, tá bom? Então, aí foi feito a bolinha do centro, eu vou pegar aqui o meu palito de laranjeira, tá bom? Então, vou continuar com o amarelo aqui, que tá no meu poder, e vou pegar um pouquinho da tinta, vou fazer uma bolinha aqui, e vou circular essa bolinha de maior. Viram só? Circula sem encostar. Se você quiser, o que você pode fazer? Você pode riscar primeiro, você vem e faz um risco aqui. Tá bom? Se você sentir que é melhor pra você, tá? Você vem, carrega, faz uma bolinha aqui, pra cima, bem na lateral, tá vendo? Ó, em cima do risco, acima do risco, e circula. Ó, deixa eu até reforçar o risco aqui, o risco tá aqui, né, que ficou entre as bolinhas, tá vendo? Você faz a bolinha, que vai circular acima dele, ó, não pega nele, tá vendo? E aí, circula. Vai deixando sua mão leve, pra que a tinta, ela vá acabando do pontinho, e o pontinho vai ficando bem fininho. Você vai fazer essa primeira parte todinha, até uma se encontrar com a outra, ó, lá. Tá vendo? Aqui, eu só carrego uma vez, e aí, eu vou continuando a sequência de pontinhos, até minha tinta acabar alta. Pra ficar bem fininho, circulando o ponto. Não distancia muito um pontinho do outro, tá? Pra eles ficarem mais próximos. E aí, tá? Estou circulando. Sempre carregando a ponta. Se você não tiver palito de laranjeira, pode ser um palito de dente ou algo que você tem aí fininho pra poder fazer esses pontinhos, tá? Tem que ser alguma coisa fininha. Quase terminando essa primeira parte. Vocês sempre vão ver os meus meninos aí no fundo, porque eles ficam brincando, assistindo algum tipo de desenho. E chegamos aqui ao encontro. Agora, você vai fazer na parte de baixo. Vou colocar mais tinta aqui. Coloquei mais tinta, tá vendo só? E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá pra cima, só que eu vou fazer aqui pra baixo, ó. Mesma coisa. A linha tá aqui. Deixa eu ir mais forte pra aparecer mais no vídeo. Você não faz em cima dela, faz um pouco acima dela, ó. Acima, tá vendo? E desce aqui, circulando o ponto maior. Desse jeito aqui, eu costumo deixar também, tá bom? É muito do que você quer fazer. Esse aqui já é um movimento lindo, ó. Já pode deixar assim, se você quiser, tá? Mas aí, eu vou finalizar ele pra ser o movimento do infinito. Circulando, tá vendo só? Abaixo da linha e circula. E circula. Tá? Você pode desver um pedacinho de tinta junto, que tá mais sequinho. E respira. Lembre de respirar. E todo esse treino, todo o pontilhismo que você for fazendo, você vai começar a perceber o quanto ele limpa a sua mente, o quanto você fica calma. É uma delícia fazer. É uma meditação muito boa para quem fica com a cabeça muito cheia de coisa, para quem não tem paciência. Muita gente fala que você é muito paciente para fazer, mas não é que eu sou o paciente, é que o pontilhismo proporciona essa paciência. Então, é bem legal de ser feito. Eu falo para respirar porque eu mesma me pego sem respirar. Às vezes, que eu estou fazendo alguma coisa muito minuciosa, e aí você percebe que você não está respirando para não errar. Aí eu sempre lembro vocês de respirar, mas às vezes eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim mesma também, de respirar, para respirar. E aí eu vou passar um pouquinho. E só mais um agora. Finalizada essa primeira parte. Ó, tá vendo? Assim já fica lindo. Se você quiser já deixar assim, não tem problema nenhum também, ó. Na verdade, aí eu vou acabar mostrando dois movimentos para vocês. Vou limpar aqui, ó, porque pegou um pouquinho, tá vendo? Aí eu venho com um pouquinho da cor aqui que eu usei, o azul, e tampo, para não ficar com o pontinho amarelo lá errado. Tem mais um ali, vou aproveitar e tirar também. Aqui, tá vendo só? Ele pegou, aí eu venho com o azul e arrumo. Com bem, com cuidado, para não machucar o seu pontinho aí. Feito isso, agora a gente vai concluir o movimento. Faltam mais duas etapas aqui. Você vai continuar lá com o amarelo. O que você vai fazer agora? Assim, tá vendo? Vai fechar o movimento. Você vai pegar, aí você vai sobrepor aquela... Aqueles pontinhos que já estão ao redor do círculo maior, ó. Você vai sobrepor ele, ó. Sem encostar. Eu gosto de fazer aos poucos assim, do que já fazer de uma vez. Por exemplo, fazer aqui e já fazer aqui. Eu sempre prefiro fazer todo o círculo com aquele movimento que eu tô fazendo, do que ir fazendo tudo de uma vez. Mas aí, fica a seu critério, tá? Se você já quiser fazer aqui, por exemplo, ó... Tudo bem também. Tá vendo? Veja o que fica melhor pra você. E se você gostou aí que eu tô mostrando um passo a passo em uma encomenda que eu esteja fazendo, comenta aí. Vou procurar fazer isso mais vezes. Toda vez que eu ver que eu vou fazer um movimento que dá pra trazer pra vocês. Aí, eu já aproveito, eu já gravo e libero aqui no YouTube. Eu tô com uma ideia de liberar um vídeo por semana, né? O dia ainda não tá muito definido. Às vezes, eu posto de terça-feira. Às vezes, eu posto de quinta-feira. Provavelmente, eu vou ficar postando na quinta-feira. Mas ainda não é tão definido, tá bom? O horário... Não posso prometer um horário, porque depende muito de quando eu vou conseguir subir esse vídeo. Às vezes, é um vídeo maior. Ele demora mais um pouquinho pra subir pro YouTube. Então, o horário, assim, eu não posso prometer. Mas o dia... E a gente ainda vai definir exatamente o dia. Pra poder manter aqui. E vocês sempre ter conteúdos aí naquele dia culminado, tá? E aí, vai tomar bastante cuidado pra não encostar naqueles pontinhos que... Olha só, tá vendo, ó? Veio um pedaço de tinta, ó. Junto com a ponta. Às vezes, eu não percebo e jogo isso aqui em cima do pontinho. Aí, tem que tirar tudo. Acontece. Porque o goleiro fica com tinta seca. E aí, às vezes, eu acabo puxando essa tinta seca na ponta. Peração. E aí e dá a rio. E aí. Eu não costumo acelerar os vídeos, tá? Porque eu acho legal mostrar pra vocês na íntegra mesmo. É, às vezes os vídeos acabam ficando muito longos, mas eu acho melhor do que acelerar, porque às vezes tem muita gente que tá fazendo exatamente junto comigo, tá assistindo e fazendo ao mesmo tempo. Então, eu não posso acelerar o vídeo. Mas aí, como eu disse pra vocês, se eu for finalizar essa mandala todinha aqui com vocês aí, talvez eu vou ter que acelerar um pouco, tá? Porque senão ele realmente vai ficar muito longo. E aí, já não dá. Aí, chegamos aqui no penúltimo, inclusive, falta mais um ali. Aí, mais um. Agora, a gente vai fazer a parte de cima, se você ainda não fez aí, né? Tá vendo como fica o movimento do infinito? É bem bonito esse movimento aqui. Dá pra fazer de diversas cores. Dá pra fazer também, sabe como? Com esse pontinho azul, no caso que eu fiz aqui, dá pra você fazer ele bem grandão. Aquela bolona, sabe? Grandona. E aí, esse pontinho do meio, você também faz ele um pouco maior, pra ficar proporcional, né? E aí, você faz esse mesmo movimento no pontinho maior, fica lindo também. Não precisa ser assim, só pequenininho não, tá? Depois, eu vou afastar um pouquinho a câmera. Pra vocês verem a lenteira. A distância também desse ponto de baixo pode ser maior também, tá? A distância daqui pra cá pode ser um pouco maior também, tá? Então, eu vou afastar um pouco maior. Então, eu vou ofastar um pouco maior. Ah, eu vou afastar de lente pra saber que você faz a atinga essa. Vou afastar um pouco maior. Amém. E chegamos ao último aqui. É isso aí, pessoal, ó. Tá lá inteira o movimento. Fica um movimento bem legal. Tá vendo? Ele abraça o ponto maior. É bem interessante. Aí, como eu mostrei pra vocês, tem aquele anterior, que é só meia voltinha, ou se não, essa voltinha completa, tá? Tem dois movimentos legais aí pra vocês poderem fazer no seu trabalho. Agora, eu vou continuar aqui fazendo e vocês vão ficar aí comigo, tá bom? Vamos finalizar essa mandada juntos. Tchau. 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 E finalizamos. Chegamos ao fim aqui da encomenda. Vou pegar aqui para vocês verem. Olha aí, pessoal. Está até bem molhada ainda. Está vendo? Olha só, finalizamos juntos. Adorei passar por essa experiência junto com vocês. Espero que vocês também tenham gostado Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário Que eu vou procurar responder todo mundo E vou trazer mais vídeos Assim pra vocês Se você ainda não me segue no Instagram O meu Instagram é o Lá eu posto diariamente As fotos e vídeos De todas as nossas encomendas Lá também você pode me mandar O seu treino Que eu estou postando sempre nos stories Os treinos de todo mundo que está me enviando E eu estou ficando bem feliz com isso Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho pra poder receber todas as notificações E muito obrigada por estar comigo aqui hoje Um beijo